Marchar sobre a cidade, andar em unidade, é melhor ser em dois do que andar só. Cumprindo o chamado, corpo de Cristo perfeito, ajustado, é melhor ser em dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, um, em Bacuris. E um, dois, três. Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.